Agora aí é fera, esse é fera. Meu zagueiro ali, agora esse negócio não tem porra nenhuma. Ih, negócio de correr, correr, Beto. Corre porra nenhuma. Corre a bola. Corre a bola, vê se Romário corre, irmão. Romário corre não. Aí é show. Aí come, viu, meu primo. Puta que pariu. Outra coisa não, vai comer com ele, velho. O traíro é aqui. Beto não, é o Gasson. É o Gasson, pai. Tinha sacra, vieni aqui, vou ver se é daqui, vieni aqui, vieni aqui, vieni aqui, vieni aqui, vieni aqui, Vitor Lugara.